No escuriente, tacando lento Faz um movimento Pra cima e pra baixo, joga e joga Vai na bunda, aperta o seu pescoço Puxa o seu cabelo, seu pé de novo Socando, socando, socando gostoso Vou colocar no escuriente, tacando lento Faz um movimento Pra cima e pra baixo, joga e joga Ei, hoje em dia sai a corteira Tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, vou fazer boleto, não para não Tapa na bunda, aperta o seu pescoço Puxa o seu cabelo, seu pé de novo Socando, socando, socando gostoso Vou colocar no escuriente Tacando lento Faz um movimento Pra cima e pra baixo, o danada vai jogar MC Reisim na voz Entendeu ou não entendeu? No escuriente, tacando lento Faz um movimento Pra cima e pra baixo, joga e joga Vai na bunda, aperta o seu pescoço Puxa o seu cabelo, seu pé de novo Socando, socando, socando gostoso Vou colocar no escuriente Te tacando lento Faz um movimento Te tacando lento Faz um movimento Tchau, tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto